Pode encostar aqui na família de Bolsonaro Essa mão aqui você empurra pra cá e puxa o dedo Aqui é a família de Bolsonaro Olha o que parece Olha o buraco da fruta Mentira, não acredito O professor é bom Feijou mesmo, hein? Entendeu? Olha Simone, tem que ficar nessa altura aqui É da cabeça O duro é achar a fruta Deve separar já Manda Ah, desbeceu lá Agora pegou Gente, eu moro aí na posição Ele vai Você rouca um pouco, hein? Gente, olha quem tá aqui, olha Olha o pato Olha o pato Olha o pato Quem que é, Dilan? O Francis, Maria da Simone Olha, mostrando o pato aqui, olha Olha o que você perdeu, querido Nunca comi o pato, hein? Não, é um pato Não, é um pato Eu mesmo peguei, meu querido Esse amarelinho, né? Ele é bem amarelinho, né? É É, esse aqui, ele tá tendo tendo, né? Não sei se você risou Não, mãe Desculpa 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 Não, não pegou Pegou assim Tem que fazer um fogão Vai dar, Donizete, agora Fique quieto Já dá, já Já deu Já deu, Dilan Dilan Vou cozinhar ele aqui Depois é lava Tchau 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 Tchau